Tudo o que sou, diga que os loucadores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Pra te exaltar como eu, diga que eu te louvarei conforme a tua vida. Eu cantarei o teu voz, pois tu és a sua vida. Ah, eu quero que você negate a má, diga. Cerecarei a ti, ó Deus, no meu viver. Contrarei, contrarei o teu voz. Diga, 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 contrarei o teu voz. Eu gostarei, e eu gostarei As tuas palavras Eu gostarei, e eu gostarei Eu gostarei, e eu gostarei As tuas palavras Eu gostarei, e eu gostarei 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 Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Fazer o canso do coração Eu conheço você E quando eu quero ser Quantas vezes está sorrindo mais Por fora até tem a cicatriz Mas por dentro está sangrado Mas eu preso o meu coração Eu conheço você Eu conheço você O que você quer dizer Antes de eu começar A minha obra e tua vida Lá no ventre da tua mão A cruz para ele A sua espécie A cruz para ele Só a neve que é o que vai morrer E desistiu com essa vida A tua mão é o que eu quero Mas eu não Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle não A tua história já tinha escrito Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Não perdi As histórias assistem no final Às vezes parece que é o fim de morrer O que diz que eles acabem do meu coração Mas pra cá não é meu controle 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 Eu não sei o que é 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 que Ótimo, amante, esqueceu do peito Da viro estava esquecido Cuidado da iluminação estava esquecido O chico estava esquecido O naso checo estava esquecido Sem ter reino estava esquecido O chico palácio estava esquecido O chico estava esquecido E aí 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 E aí